Vou bater um papo agora com o Eugênio Esber, ele é de Cachoeira do Sul, foi agraciado há poucos dias com o prêmio de jornalista de economia do ano, concedido pelo Conselho Regional de Economia e tem várias premiações no currículo e como eu disse no início, é de Cachoeira, voltando a Cachoeira essa semana por uma palestra especial aqui na Casa de Cultura, Paulo Salsano Vieira, integrando a Semana de Cachoeira. Boa tarde. Boa tarde. Voltando a Cachoeira, Eugênio, qual é a sensação? Tu vence frequentemente a Cachoeira ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te confessar que hoje, quando eu estava chegando a Cachoeira, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu coloquei o carro no acostamento, um pouquinho antes de chegar na ponte do Fandango, liguei a câmera e comecei a gravar um pequeno vídeo, porque eu estava emocionado, eu sempre me emociono quando eu passo na ponte do Fandango. Não é só tu. Cachoeira é uma ponte com a minha infância, Cachoeira me traz a terra dos meus pais, dos meus irmãos, a família Hésbira, que não é numerosa, mas é uma família que me orgulho muito de uma família que sempre acreditou no trabalho, acreditou nas coisas certas. E Cachoeira tem essa simbologia de trazer para mim os amigos, os amigos inesquecíveis, os colegas de jornalismo, como Cacau Moraes, como o meu do Léo Fener, lembrança do saudoso Rosângelo Vicente Ortiz. Um queridão. O Rainer Massiria, meu primeiro chefe de redação, me lembro o chefe Paulo, que dá nome a essa casa, é uma alegria poder estar aqui. O Paulo Salsano me ensinou o que é um padrão mais elevado de integridade, né? Então é uma terra maravilhosa isso aqui, e quando eu passo pela ponte do Fandango eu me emociono. Então eu acho que essa cena de eu parando e fazendo um vídeo, que é uma coisa tão rara comigo, mostra que eu senti, né, gritar no peito essa satisfação de olhar para aquelas águas um pouco barrentas, revoltas, do Rio Jacuí, né? Isso aí. Tu sabe que há poucos dias, quando o jornal publicou um cachoeirense destacado com o prêmio, muita gente até se perguntou, mas quem é esse? Alguns conhecem, mas boa parte das pessoas não conhecem, até por isso nós estamos aqui. Eu não te conhecia, estou te conhecendo neste momento, então sintam-se equiparados com a entrevistadora aqui. Vamos conhecer um pouquinho e falar um pouquinho, porque o vínculo com o Cachoeira do Sul sempre é forte, as pessoas saem daqui, mas quando voltam eu acho que tem aquela aliança que não se rompe, né? Eu acho que sempre é especial voltar à terra, né? Sempre é especial, né? Sempre é especial. Já disseram, né, que se tu queres ser universal, pinta a tua aldeia, né? Ou uma outra versão, o primeiro mundo é o bairro. Hum. É. Então a gente tem que ser capaz de sempre valorizar as coisas de origem e de raiz, né? Cachoeira pode não ser a maior cidade, né? Aliás, tem aqui bem perto Santa Maria, que é bem maior. Mas Cachoeira do Sul forjou muitas pessoas, assim, no campo das letras, já que a gente aqui, tu és comunicadora, eu sou jornalista, nós prezamos o ofício de escrever, de publicar, de entrevistar. Cachoeira forjou grandes tribunos, Cachoeira tem uma história maravilhosa. As pessoas têm que acreditar e acarinhar essa história de Cachoeira do Sul, como diz a minha amiga Miriam Regina Hitzel, né? Uma amiga que se tornou uma ativista cultural em Cachoeira. Ela é apaixonada por Cachoeira e quando eu falo com ela eu pergunto, como é que está Cachoeira? Só para eu beber um pouco do amor de um cachoeirense por Cachoeira, que é o que ela me demonstra sempre. Então é isso. Eu acho que é uma terra que tem do que se orgulhar. As minhas peladas no Esporte Clube União, tendo o Gordo Esmer como técnico. Eu, asmático, com o fôlego acabando nos primeiros cinco minutos de jogo. É mesmo? Eu olhando o rio Jacuí com a admiração, mas falta de coragem de nadar, eu nunca tive intimidade com água. Mas aquele rio, o rio tem uma simbologia muito forte, né? Acho que o rio, as águas passando, levando, sempre em movimento, elas nos ensinam muito sobre a vida. Eu sempre fui muito reflexivo. Então eu não nadava no rio, mas eu nadava no campo da reflexão sempre, né? Dessas coisas. Então assim, eu nem quero gastar muito o teu tempo comigo, mas eu falaria muito de Cachoeira, da minha gente de Cachoeira. Isso é bom. Um pouquinho da tua carreira. Tu saiu de Cachoeira muito cedo, construiu essa carreira. Economia, quando que entrou isso? Tu já tinha aquela veia numérica? Como é que entrou esse lado, esse viés do jornalismo de economia? O grande filósofo Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A vida leva a gente mais do que a gente leva a vida, né? Algumas pessoas têm a força, o ímpeto de planificar, organizar a sua vida, né? E eu admiro esse tipo de pessoa. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, entre as quais eu me incluo, a maioria dessas pessoas é dada a ir provando da vida, né? E se servindo e deixando que a vida aponte os caminhos, né? E assim foi comigo. No jornalismo eu comecei no Jornal do Povo, com 17 anos, fazendo de tudo um pouco. A gente, né? Eu já falei que a redação era eu, o Cacau, o Humildo, o Vilnei Herbstreit, o Rosângelo Ortiz, o chefe Paulo, Rainey Macir e o Humildo Fenner, que hoje está autografando o casamento de Luísa. Texto elegante, humildo, né? E eu estava com 17 anos lá e eu fazia de tudo. Editoriais, batia foto, fazia matérias, editava, fazia pauta, tudo. Que essa é a grande escola que o jornalista tem quando vai para um jornal do interior e um jornal com a tradição do Jornal do Povo, exatamente. E eu fiz de tudo um pouco. Depois eu fui estudar fora jornalismo, porque aqui não existia, então eu interrompi o meu curso de letras e fui fazer jornalismo em Porto Alegre. E fui para Porto Alegre, fiz o curso e trabalhei em jornais de bairro para me sustentar. Depois fui para o Correio do Povo, onde eu fui editor de política, editor de economia, repórter especial, fui pauteiro, fui subchefe de reportagem, fui ombudsman, eu fazia a crítica interna, crítica para nós mesmos, os profissionais do Correio do Povo, nas edições, até que passei para a economia e a revista amanhã me convidou para ser editor executivo. E aí se iniciou uma relação de 26 anos com o jornalismo de revista, que é um jornalismo mais analítico, né? E eu então passei a fazer jornalismo de revista com a revista amanhã. E aí entrei sim, uma imersão, entrei de cabeça no jornalismo econômico. E me sinto bem no jornalismo de revista e particularmente no jornalismo econômico. E acho que talvez uma das missões mais difíceis e desafiadoras de um jornalista seja contribuir para qualificar as reflexões que as pessoas fazem. Porque as pessoas em geral, e até mesmo os jornalistas, acham que a economia é coisa de louco. Porque o cara que vai para a economia tem um parafuso a menos. No meu caso, até está um pouco certo, porque eu sempre tive um parafuso a menos. Ou um, pelo menos um, pelo menos que eu me lembro. Mas nas redações, o cara de economia é o cara de ser maluco, né? E não é. A economia está em tudo. A economia pode ser contada e explicada de uma maneira simples para as pessoas. E com isso elas passam a ser menos vítimas ou menos vulneráveis de raciocínios enganosos, que especialmente a classe política é useira e vezeira em praticar. Estou vendo aqui que chegou o Cacau. Chega mais Cacau Moraes. Cacau que é um emérito... Foi citado agora há pouco, um colega de redação do Jornal do Pé. Um emérito, repórter. Repórter, é uma pessoa que tem aquilo que todo jornalista procura, que é credibilidade com as fontes de informação. Quem tem fontes tem tudo e tem que saber, tem que ser leal com as fontes, mas também não ser usado por fontes. E o Cacau tem essa medida. E foi muito edificante trabalhar com profissionais como ele. Então o Cacau sabe bem do que eu estou falando, de como a gente às vezes tenta decompor um tema mais complexo no campo da economia, mas também nos outros campos, em termos que as pessoas entendam, mas falta base. E o Cacau é professor, então ele vem da sala de aula... Tem a didática. Ele sabe onde o calo aperta para formar uma geração. Eugênio, vamos parar só um pouquinho, aproveitar que o Cacau chegou. Quero cumprimentar o Eugênio com mais tranquilidade. Vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai continuar falando aí sim sobre a economia do Brasil, Cachoeira do Sul. Eugênio vai dar um tequinho para a gente aqui, para a gente desenvolver esse papo daqui a pouquinho aqui no NTSU.